Aqui nesse nosso vídeo de hoje, você saberá mais sobre ogro e coisas, que tenho certeza que você não sabia sobre essa palavra. Mas antes de eu começar, seja bem-vindo ao canal Dicionário Online, não deixa de se inscrever no canal e ativar o sininho para você ficar por dentro dos nossos novos vídeos. Significado de Ogro Substantivo masculino Designação comum utilizada em histórias infantis na França e que corresponde ao bicho-papão, Monstro que come crianças Indivíduo grosseiro, sem educação e, ou ignorante Sinônimos de Ogro Ogro é sinônimo de, monstro, cuca, tutu Definição de Ogro Classe gramatical Substantivo masculino plural, ogros Feminino, ogra E não deixe de se inscrever no canal, para conhecer mais significados de outras palavras, E agora irei deixar para você um vídeo que o YouTube está te recomendando e que tenho certeza que irá te ajudar também.